Música Olá, você sabia que toda criança tem que ter como alimento exclusivamente o leite materno no mínimo até os 6 meses de idade? E que ele é um dos maiores responsáveis pela redução da mortalidade infantil? Para incentivar a amamentação e esclarecer as dúvidas, o Ministério da Saúde e a Sociedade Brasileira de Pediatria lançaram uma campanha. Só na última década, o Brasil reduziu a taxa de mortalidade infantil em 47%, graças a um conjunto de políticas públicas para a família, a gestante e a criança. Sobre esse assunto eu vou conversar aqui no NBR Entrevista com o Paulo Bonilha. Ele é coordenador de saúde da criança do Ministério da Saúde. Tudo bem, doutor Paulo? Tudo bem, Carla. Muito obrigada pela presença aqui hoje no NBR Entrevista. Alegria é nossa. Bom, para a gente começar, muitas mães têm dificuldade nos primeiros dias de vida do bebê porque é um momento novo de adaptação, então muitas não conseguem amamentar. O que é preciso fazer? É preciso insistir, procurar um profissional se for preciso? A coisa é não desistir? O que nós temos trabalhado muito com os nossos profissionais nas maternidades, nas nossas unidades básicas de saúde, chamados postos de saúde, equipe de saúde da família, é a importância dos nossos profissionais médicos, enfermeiros, auxiliares de enfermagem, orientarem adequadamente a mãe nesse momento. Então, o ideal é que ela já saia, tem a alta da maternidade bastante segura para amamentar. Normalmente a alta se dá com o bebê com dois dias de vida, em torno de dois dias de vida quando o parto é normal, em torno de três quando o parto é cesárea. Então, se ela tiver um bom apoio nesses primeiros dias, um bom início, tudo fica mais fácil. E se o início não for fácil, ela deve recorrer à ajuda, vai até o banco de leite, conversa com os profissionais. Exatamente essa orientação que a gente dá. A mãe não espere os problemas se agravarem. Tem qualquer dúvida, procure o profissional de saúde, seja o banco de leite, no hospital, na maternidade onde ela deu a luz ou em outra maternidade do município. Nós temos a maior rede de bancos de leite do mundo no Brasil, temos essa sorte, são 208 bancos de leite espalhados pelo país. E, por outro lado, cada um tem, em geral, um posto de saúde perto da sua casa. Então, se a mulher muitas vezes demora muito para resolver um problema, por exemplo, ao mamar, ela está com muita dor. Não é normal o amamentar ser uma coisa dolorosa. Então, normalmente, se isso está acontecendo, é porque a pega do bebê, que a gente chama do bebê, não está correta. Quer dizer, a forma do bebê abocanhar o peito da mãe não está correta. Isso, além de fazer com que o bebê não mame direito, ele não consegue sugar, a mãe acaba se machucando, fazendo uma fissura do mamilo. Isso é muito doloroso. Então, se a gente puder evitar de chegar nessa fase, é muito bom, porque muitas vezes isso prejudica o sucesso do leitamento materno. Bom, vamos falar então dos benefícios da amamentação. Quais são esses benefícios? Bom, além dos famosos e conhecidos benefícios físicos, o bebê queima a mão no peito, já está absolutamente comprovado que ele tem menos alergias, ele tem menos infecções, em especial a diarreia, mas também pneumonia. Mas, além desses benefícios físicos, a gente tem cada vez mais evidências científicas e dos benefícios neurológicos, quer dizer, para a inteligência dessa criança. Então, o leite materno, ele é muito específico do ser humano. Eu brinco, né? O leite de vaca, ele foi feito para um bicho que precisa ter casco, ter chifre. Então, esse leite de vaca, ele é próprio para um bezerro, né? Que precisa ter uma série de características que não é do ser humano. O ser humano precisa, em especial, o desenvolvimento da inteligência, né? Do sistema nervoso. E sem falar também nessa aproximação com a mãe, né? Que é um momento único, né? Isso. Então, além dessa questão do desenvolvimento intelectual da criança, que estava, da vez mais, surgem evidências científicas, de que as crianças amamentadas ao peito se desenvolvem, né? Do ponto de vista intelectual, melhor. Tem essa questão que você falou, que é impagável, né? Que é a questão da relação mãe-bebê, né? Do vínculo que se forma dessa mãe com esse bebê, é muito facilitada, né? Pela questão do aleitamento. É óbvio que aquela mãe que, por algum motivo, não pôde amamentar, né? Ela vai criar, fortalecer esse vínculo de outras formas, né? Mas, podendo, né? Contar com o aleitamento materno, para isso, isso é muito facilitado. O importante para a mãe também é que volta um pouco mais fácil, né? Mais rápido? É, isso é um testemunho, né? 11 de cada 10 mães comentam que, com o aleitamento, conseguiram voltar ao peso original mais rapidamente. Então, esse mito, né? Que se tem de que o aleitamento prejudicaria o corpo da mulher, é exatamente o contrário, né? O aleitamento beneficia muito o corpo da mulher e, inclusive, a saúde da mulher. Porque os benefícios do aleitamento também são para a saúde daquela mãe. Que, ao amamentar, ela vai ter menos chance de, no futuro, ter câncer de mama, de ter câncer de ovário. Então, o benefício é para todo mundo. E quais são os cuidados que a gente deve ter na hora de amamentar? Por exemplo, você tem que beber muito líquido, você tem que estar calma para poder produzir bastante leite. Quais são esses cuidados? Então, desse ponto de vista, não há muita complexidade, né? Mulher tentar levar a vida normal, se alimentar bem, de forma saudável, tomar bastante líquido. O que é bastante líquido? Em torno de 4 a 5 copos de água por dia. De preferência, a água mesmo, né? E, do ponto de vista ambiental, emocional, que é muito importante, a gente tem insistido sobre a importância em casa do companheiro, né? Quando a mãe tem o companheiro disponível, que ele ajude nas tarefas domésticas, né? É a hora do companheiro, se não costuma ajudar a arrumar cozinha, fazê-lo. Colocar a mão na massa, né? Para ajudar. Colocar a mão na massa. Até para a mulher ficar focada só na amamentação, né? Exatamente. Então, seja o companheiro, seja a avó, a vizinha, é uma hora importante para se criar uma rede de apoio, porque, realmente, amamentar, por mais que seja prazeroso, é cansativo, né? Então, o bebê, principalmente nos primeiros dias, semanas, mama a cada 3 horas, dia e noite. Então, sabe que eu vou dar um testemunho aqui. Eu, quando minha esposa amamentava a minha filha, ela dava o peito, daí eu catava a minha filha, era eu que trocava a fralda, né? Que punha ela para dormir de novo, enquanto ela ficava descansando, né? Então... Sortuda ela, viu? É, eu acho que eu faço esse clamor a todos os companheiros que assumam esse papel, viu? Porque precisa. Bom, essa história de leite fraco, isso é mito ou tem algum fundo de verdade? É totalmente mito, né? Não há leite fraco. O que há, às vezes, é dificuldades na técnica da amamentação, como eu falei, né? Então, às vezes, o jeito que a mãe está colocando o bebê para bocanhar o peito, que a gente chama de pega, não está adequada, né? Ou alguma questão desse tipo, mas não há... A composição do leite é sempre adequada para o bebê. E é incrível, né? Que, inclusive, eu não sei se você sabe, a composição do leite, ela muda, se, por exemplo, o neném nasce prematuro. Então, é um leite mais adequado para um bebê prematuro. A natureza é perfeita, né? Perfeito. Bom, e o ideal é amamentar, no mínimo, até seis meses de idade. Então, nesse período, nada de chazinho, o leite é suficiente? Isso. Não há necessidade de nenhum complemento. Inclusive, essa é uma dúvida comum, eu sou pediatra, né? Volto e meia as mães e me perguntam. Mas, doutor Paulo, o dia está tão quente hoje, não precisa dar uma aguinha? Parece que ela está com sede. Não precisa dar uma aguinha. O bebê, ele mata a sede com o próprio leite materno. O que provoca sede no ser humano é o sal dos alimentos. E, ao contrário do leite de vaca, que tem muito sal e provoca sede, o leite materno, ele tem pouco sal. Então, com isso, o bebê vai ter menos sede e, quando tem sede, ele mata a sede com o próprio leite materno. As mães que são observadoras devem ter reparado, às vezes o bebê dá uma mamadinha rápida, assim. Essa mamadinha, ele está matando a sede. Bacana. Olha só, em relação a outros países, como é que é o comportamento da mulher brasileira? Ela se esforça para amamentar, mesmo que seja nesse período mínimo de seis meses? Como é que é? Vocês já fizeram algum estudo a respeito disso? É, o Brasil, felizmente, da década de 70 para cá, vem aumentando as taxas de aleitamento materno, seja exclusivo, até seis meses, ou o aleitamento complementado, até dois anos, que é o que a OMS, a Organização Mundial de Saúde, orienta. E, de forma que, na década de 70, nós tínhamos em torno de só de 20 e poucos por cento das mulheres que amamentavam até os seis meses. Hoje, nós já praticamente mais que dobramos esse número, né? Até porque a legislação também ajuda, né? A legislação está ajudando e todas essas políticas do Ministério da Saúde, né? Que, desde então, vem tentando estimular. Então, nós temos a iniciativa Hospital Amigo da Criança, temos a Rede Amamenta Brasil, né? Que é o trabalho equivalente ao Hospital Amigo da Criança, só que para as unidades básicas de saúde. Temos a Rede Brasileira de Bancos de Leite, que, como eu falava, tem 208 bancos de leite. É a maior rede de bancos de leite do mundo. Só para termos de comparação, os Estados Unidos têm 17 unidades de bancos de leite. Então, tudo isso colaborou para que o Brasil fosse melhorando suas estatísticas. E essas campanhas de mobilização, né? A Semana Mundial de Aleitamento Materno, que é a razão de eu estar aqui hoje, né? Então, isso tudo faz com que a gente se comunique com a sociedade, com os nossos trabalhadores de saúde, esses militantes maravilhosos da causa do SUS, do Semana Único de Saúde, da Criança e do Aleitamento Materno, né? Que são grandes defensores. Então, nós temos parceiros na Sociedade Brasileira de Pediatria, na Rede IBFAM, que é uma ONG muito interessante de militantes, homens e mulheres que defendem a questão, a causa do aleitamento materno e ajudam muito o governo brasileiro nessa questão da gente, cada dia que passa, aumentar as taxas de aleitamento. Bom, recentemente o ministro Padil anunciou 45 milhões de reais para investir na qualificação do pré-natal em 2.120 municípios, ações que fazem parte da estratégia Rede Segonha. Como é que esse recurso vai ser utilizado lá na ponta? Então, a Rede Segonha, né, pretende investir mais de 9 bilhões de reais nesses 4 anos de governo, né? Já vem fazendo isso desde o ano passado e ela, na atenção básica, o objetivo é aumentar a qualidade desse pré-natal da mulher, garantir um bom começo para essa gravidez. Então, só para te dar um exemplo, estão sendo inseridos uma série de exames novos, então, inclusive exames que são simples, né, triagens com fita, que são coisas simples, mais modernas, que vão permitir o diagnóstico rápido, né, primeiro da gravidez, né, a mulher saber logo que está grávida, segundo o diagnóstico de sífilis, de HIV AIDS, que são doenças que se diagnosticadas precocemente... Não atingem o bebê, não é isso? Não atingirão o bebê. O Brasil, uma das chagas da saúde pública brasileira, que muito nos envergonha, nós temos a cada ano mais de 5 mil crianças que nascem com sífilis, uma doença da idade média, né, e que nós ainda temos que conviver com ela. E que se fosse feito, né, o exame durante a gravidez para todas essas mulheres, e fosse feito o diagnóstico precoce e uma simples injeção, né, de penicilina, impediria, resolveria isso, impedindo que a criança nascesse com esse problema que traz tantas sequelas. Então, são com pequenos detalhes como esse, de qualificação do pré-natal, depois do parto e nascimento, então investimento nas nossas maternidades. Eu acabei de voltar de uma visita a uma maternidade da Rede Segonha na cidade do Rio de Janeiro, que me deixou, assim, felicíssimo de ver como as nossas maternidades, né, na era da Rede Segonha estão se humanizando, né, então, garantindo a presença da mãe com o bebê o tempo todo, garantindo a presença do acompanhante para essa mãe. Isso é tão importante, né? É importante e é lei no nosso país. Então, desde 2005, a mulher tem o direito de trazer já para o pé-parto, para os momentos que antecedem o parto, o companheiro de sua livre escolha, seja o seu companheiro, seja a avó, seja uma amiga, para estar com ela, tranquilizando a mulher nesse momento do parto e também durante os primeiros dias. E uma novidade, Carla, que nós temos muito orgulho de anunciar sob a égide agora da Rede Segonha, é uma... que a gente acabou de soltar uma portaria que só reforça o que o Estatuto da Criança dizia, que a mulher não pode ser separada do seu bebê, né? O bebê, ele tem direito de ter a mãe ao seu lado o tempo todo, seja no período neonatal, seja depois em qualquer internação. E é isso que a gente... o Estatuto da Criança já garantia isso para hospitais públicos ou privados e isso normalmente acontece se o bebê está saudável, está no alojamento conjunto. Mas e o bebê que está na UTI, né, está na Unidade de Comunidades Intermediárias? Ele também tem esse direito. Então hoje, a norma que essa portaria 930 que a gente soltou agora este ano, né, reforça o que o Estatuto da Criança já dizia, é que os hospitais têm que garantir que mãe e pai tenham acesso ao seu bebê a qualquer hora do dia. Nosso lema é mãe e pai não são visita, né, para o bebê internado. Bom, para a gente encerrar rapidinho, a gente está falando de aleitamento materno, a importância da amamentação, mas aquela mamãe que produz bastante leite pode ajudar aquela outra mamãe que não consegue produzir o suficiente, né? Portanto, é importante fazer a doação. Muito importante. A gente, como a gente tem essa facilidade de termos tantos bancos de leite pelo país, grande parte das brasileiras vão ter um banco de leite próximo da sua casa e podendo fazer a doação, sendo que a maior parte dos bancos de leite busca o leite na casa do doador. Então, o trabalho é mínimo, né? Então, essa mulher que percebe que tem um excedente de leite, ao invés de desprezar esse leite, ela pode separar para ajudar a salvar a vida de um prematurinho, né, que está lá internado e que por algum motivo a mãe dele não consegue dar todo o leite que ele precisa, já que ele não vai tomar o leite materno, pelo menos ele vai tomar o leite humano ao invés de tomar uma fórmula artificial. Tá certo, doutor Paulo. Muito obrigada pela sua presença aqui hoje e até uma próxima. Eu que agradeço. Outras informações na página do Ministério da Saúde. E para rever essa entrevista, basta entrar no endereço que aparece agora, aí na sua tela. Muito obrigada pela companhia e a gente se vê no próximo programa. Continue aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau! Tchau!